Não há nada que não faríamos por nossos filhos. Desde a primeira vez que os vimos, estivemos comprometidos com o seu sucesso, com o seu bem-estar e a sua formação. Com as mudanças na educação chegando rapidamente, há mais em jogo do que apenas históricos escolares, o futuro de nossos filhos. As grandes instituições tentarão se adaptar, mas o verdadeiro sucesso será alcançado localmente, por comunidades que combinam resiliência com soluções inteligentes. Na EDI, procuramos famílias e comunidades que, como você, queiram fazer de um momento de incertezas um momento decisivo. Você traz a paixão e a liderança regional, e nós trazemos os currículos, tecnologias e parcerias acadêmicas para qualidade e estabilidade. Juntos, podemos implementar uma educação cristocêntrica, para atender tanto as necessidades de hoje, como as de amanhã. Seguimos um Deus de ressurreição, que não parou de criar e renovar. Procuramos líderes comprometidos em servir e formar a próxima geração. Boa tarde! Estamos aqui apresentando o programa International Dual Credit, dos Christian Halls. E eu sou o Aaron Pierce, sou executivo de operações dos Christian Halls. Eu estou aqui com o meu colega Tiago César, Guabiraba. E boa tarde, Tiago. Tudo bem? Boa tarde, Aaron. Tudo bom? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe. Ótimo! Obrigado! E, então, vamos começar a nossa programação hoje. É uma programação voltada principalmente para diretores e coordenadores acadêmicos de escolas. Porque nosso tema hoje é como implementar o Dual Credit na sua escola. Então, vamos lá. Quem nós somos? Para quem não nos conhece, o Christian Hall é um projeto que começou uns quatro anos atrás, com a visão de que a Igreja de Cristo seja o protagonista na transformação do mundo, através da mordomia da tradição intelectual cristã e a formação integral dos discípulos de Jesus. Então, queremos ver os discípulos de Cristo frutificando suas vidas e exercendo seu chamado profissional com êxito. Nossa missão é colaborar com a Igreja e as instituições acadêmicas, evangélicas, desde escolas até seminários e universidades, para aumentar o acesso e o impacto de uma educação cristocêntrica de alta qualidade. E o brasão, o logo que vocês estão vendo na tela aí, representa Cristo, representa a antiguidade, representa a excelência. E essa mensagem na faixa, embaixo do brasão, significa depois das trevas vem a luz. Então, nós acreditamos que quando Cristo entra em nossas vidas, e quando o conhecimento bíblico e a sabedoria de Deus entram em nossas vidas, que nós passamos das trevas, passamos da escuridão para vivermos na luz de Cristo. Então, vamos lá. O Christian Hall traz várias iniciativas educacionais. Nós começamos com o Dual Credit, que é o programa que estamos apresentando hoje, que atende alunos do ensino médio. Temos cursos de graduação, mestrado e doutorado. E vale ressaltar que não são nossos cursos, são cursos dos nossos parceiros acadêmicos, que são universidades e seminários. Mas nós disponibilizamos e apoiamos esses cursos para criar uma experiência híbrida, em que alunos estão estudando online, mas participando de programação local e presencial. Ok? Então, em resumo, é isso que nós estamos fazendo. Nós começamos a trabalhar aqui no Brasil, quase três anos atrás, e já estamos trabalhando em várias cidades, e queremos trabalhar na sua comunidade também. Então, mas antes de entrar nisso, eu queria convidar o Tiago, que tem tido várias conversas com pessoas em escolas, administradores e coordenadores. Então, Tiago, você pode compartilhar conosco alguns dos pontos principais que você tem aprendido sobre os desafios que os colégios estão enfrentando hoje? Claro, Aron, com certeza. Primeiro, deixa eu colocar um ponto que eu achei muito interessante. Hoje, eu estava conversando com o pastor Valmir, que é um coordenador dos Colégios Batistas do Rio de Janeiro. Nós estávamos conversando sobre a diferença da questão educacional, da visão cristocêntrica, das universidades dos Estados Unidos com as universidades do Brasil. Isso foi tão importante e tão diferencial na vida dele, que a filha dele está estudando em Dallas, e ele falou como era diferente a questão da educação cristocêntrica. Então, isso é um ponto que eu quero começar falando, que o aluno que fizer o dual credit, ele vai ver uma diferença extrema dentro da sua visão em questão educacional, porque as universidades são cristocêntricas de verdade. Elas ensinam baseadas na Bíblia, baseadas em Cristo. Isso é importantíssimo. Eu queria começar falando sobre isso. Eu achei bem interessante, conversei com o pastor Valmir hoje, e aí ele colocou isso aí como um ponto muito diferencial. E aí eu queria trazer para vocês. É importantíssimo, sim. E aí ele colocou isso como um ponto muito diferencial, e eu pensei em trazer isso para vocês. Grande desafio. Primeiro é a mudança do ensino médio. A gente sabe que o Ministério da Educação mudou o ensino médio, lançou o novo ensino médio. O novo ensino médio tem grandes desafios para as escolas, para os colégios, e os colégios já sabem disso. Como dizem algumas diretoras para mim, alguns diretores, estou perdendo o cabelo, estou ficando... Porque é um grande desafio, porque nós temos que buscar aí as adaptações. O bom é que o Christian Howe veio como uma luva para esses grandes desafios. Por quê? Porque os itinerários e as eletivas, nós sabemos que os colégios têm que se adaptar ao seu currículo. E os colégios têm quatro organizações que eles podem organizar dentro do colégio, quatro diretrizes, e a partir daí eles precisam ter eletivas nessas diretrizes. O Christian Howe vem com um número de matérias. São, ao total, mais de 170 matérias. Dentro dessas 170 matérias, com certeza devem ter pelo menos 10, 15, 20, até mais matérias que encaixam perfeitamente dentro dos seus itinerários aí do ensino médio. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode colocar dentro das suas eletivas matérias de universidades importantes do mundo, universidades que vão fazer diferença para o seu currículo, para a educação dos seus jovens, com visão cristocêntrica, e resolver um problema que são as eletivas e os itinerários no ensino médio. Então, o que eu estou falando é que o Dual Credit veio para resolver esse problema. Nós sabemos que criou-se e que nós vamos resolver, com certeza, os diretores, os coordenadores sempre resolvem, mas nós vamos resolver no modo mais prático, porque já existem as matérias, já existem as universidades gabaritadas, reconhecidas, e aí a gente é só fazer as adaptações. Então, esse é o primeiro grande desafio. Vamos para o segundo? Ok, vamos lá. O segundo, oferta bilingue. Quantos colégios estão agora mudando para bilingue? Eu vou falar só aqui, na minha região, eu conheço pelo menos uns sete colégios perto da minha casa. Moro em São Paulo, uns sete colégios. Inclusive, o colégio que minha filha estuda. Vai mudar o ano que vem, ano que vem ele é bilingue. Olha a coincidência. Ano que vem ele é bilingue. E aí, você poder oferecer suas eletivas em inglês é uma grande diferença. E detalhe, né? Você sempre ouve assim, né? Curso de inglês com nativo, né? Imagina você oferecer curso de inglês, curso de inglês, matéria em inglês, dentro de universidades reconhecidas no mundo inteiro, com visão cristocêntrica, e lá, quer dizer, professores da própria universidade dando essa aula. Então, oferta bilingue. Quer oferecer em inglês? Não tem coisa melhor. É nativo? É nativo, tá lá, tá dentro da universidade, tá dando a aula. Olha que diferença. Também temos aí oferta em português, quer dizer, ah, mas só vai ter em inglês, chato? Não. Nós temos as matérias também em português. Se o colégio não é bilingue, não tem problema. Temos a matéria em português. Algumas matérias em português. Mas se o colégio é bilingue, quero fazer diferença na questão da língua do meu aluno. eu quero que ele tenha uma imersão, é uma oportunidade ideal. Respondido, Aaron, podemos ir para o terceiro? Ótimo, vamos. Então, vamos para o terceiro. Inclusão do conteúdo baseado na palavra de Deus. Eu falei isso desde o começo, né? Lembra que eu falei lá do pastor João Mir? Então, você imagina você estudar matemática com... Eu sempre gosto de falar das matérias de exatas, né? Porque se a gente falar literatura, é mais fácil. Falarmos estudar literatura com visão cristã, falarmos estudar inglês com visão cristã, estudar... É mais fácil, é mais fácil a nossa imaginação. Mas imagina você estudar matemática baseada na palavra de Deus. Imagina você estudar química baseada na palavra de Deus. Biologia baseada na palavra de Deus. Engenharia baseada na palavra de Deus. Eu tenho certeza aí que no final vai ter um vídeo, o Aaron já... Já estou dando um spoiler. Você vai entender o que é engenharia baseada na palavra de Deus. Não perde o final, não, hein? Fica até o final. Engenharia na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. Vai ver a diferença. Imagina o seu filho estudando e se preparando para a universidade. Digamos que ele decida não fazer a universidade no exterior porque eu tenho certeza que a maioria dos pais quer. Mas digamos que ele queira fazer aqui no Brasil. Você imagina ele se preparar e se basear na palavra de Deus para quando ele chegar na universidade ele já estar blindado. Isso faz uma grande diferença. Imagina quando chegarem aos questionamentos da universidade e ele fez filosofia baseada na palavra de Deus. Vai fazer muita diferença, né? Ele vai chegar blindado. Então, isso vai fazer total diferença no momento que ele for para a universidade. Eu vou dar um exemplo. Um pai entrou em contato comigo hoje. O filho já está fazendo do Alcred. Ele perguntou se o filho vai se formar agora no final do ano. Ele falou assim, pode continuar fazendo? Eu falei, ó, infelizmente o do Alcred dá para o ensino médio. E aí ele falou, não, porque na realidade a filha dele está fazendo e ela vai querer fazer alguma coisa voltada à área da saúde. mas como ela ainda não decidiu o que ela vai fazer voltada à área da saúde ela queria passar mais um ano fazendo do Alcred. Por quê? Porque ele sentiu que é uma preparação para a universidade. Que ela está se preparando, ela está se blindando, ela está entrando aí para a universidade e ela vai chegar muito mais preparada. Então, ele queria continuar, né? Então, fez toda essa diferença. Claro que eu falei para ele, não, a gente vai escolher aí, ela vai escolher aí qual é o curso dela e ela já vai para a universidade aí, vamos fazer isso. Mas, isso faz toda a diferença. Então, vamos blindar os nossos filhos, vamos prepará-los e isso faz total diferença. Todos os nossos cursos são com visão cristossêntrica. Então, isso vai fazer toda a diferença para você. Tá bom? Respondido, Aronjo, desafios? Sim, então, e agora, vamos falar sobre como o Dual Credit pode ser uma solução para esses desafios. Então, o que é que o Dual Credit traz para as escolas? Então, você já mencionou alguns desses pontos, então, eu vou passando aqui. Primeiro, você falou, na verdade, enfatizou muito bem o ensino cristocêntrico, através de universidades evangélicas de renome. São instituições de qualidade, confissionais, verdadeiramente, desde toda a sua equipe até a sua administração. Então, não tem dúvida nessas instituições que nós escolhemos ser nossos parceiros e somos muito gratos por eles. Então, satisfação dos requisitos do novo ensino médio, o Dual Credit traz essa possibilidade para você, traz os professores, traz o conteúdo, traz a programação e você não precisa se preocupar com a organização de tudo isso. Ok? Então, é uma ótima oportunidade e nós vamos entrar em mais detalhes sobre esse ponto mais tarde aqui. diferencial financeiro e acadêmico para a sua escola. Então, imagina o valor que você está trazendo para seus alunos e suas famílias, não só academicamente falando, mas financeiramente. Nós vamos ver aqui que o valor que o aluno paga para essas matérias é muito menos do que ele pagaria na universidade e também a escola pode receber, pode receber uma parte dessa matrícula. Então, isso pode beneficiar sua escola operacionalmente também, além de beneficiar seus professores se eles trabalham como cultores e ou professores. Como nós, um conceito chave do Dual Credit é que essas disciplinas são disciplinas universitárias do ensino superior oferecidas para alunos do ensino médio. Então, são disciplinas do primeiro e segundo ano da faculdade. Então, são as mesmas matérias que alunos que já estão na graduação estão fazendo e seus alunos têm a oportunidade de abater créditos para um curso de graduação. Ou seja, diminuir o número de créditos ou o número de matérias que ele ainda precisa fazer para concluir um bachelado ou diploma de associado. Então, isso é muito importante e é um ponto essencial do Dual Credit. Como o Tiago falou... Sim, pode falar. Perdão, queria falar do abatimento dos créditos. Uma coisa interessante, estava conversando com o pai essa semana e ele colocou um ponto que eu achei muito interessante. Ele falou, assim, antes eu pagava reforço escolar para o meu filho. Quer dizer, eu colocava ele para fazer matemática, colocava ele para fazer... Para quê? Para que ele fosse preparado para a universidade. Ele falou, hoje eu pago uma matéria da universidade para o meu filho, ele faz matemática, ele faz... Só que ele já, além de ele estar se preparando para a universidade, ele já está fazendo matéria da universidade. Então, isso faz total diferença. Quer dizer, antigamente, ele ia fazer essas matérias, quando ele chegasse na universidade, ele ia ter que fazê-las de novo. Hoje, ele faz a matéria, quando ele chega na universidade, ele não precisa repetir essa matéria, ele já fez. Isso é muito interessante. É muito eficiente também, com o seu tempo e com as suas finanças. Então, o aluno pode fazer isso e sua escola pode oferecer matérias em português e em inglês. Então, e temos algumas matérias até em espanhol. Já oferecemos este semestre uma matéria em grego também. Então, fiquem atentos para essas novidades. Preços justos em reais. Então, como vocês estão vendo na tela, a partir de 200 reais por mês, você pode apresentar essas matérias para seus alunos. Os alunos pagam esse valor e o valor é sempre cobrado em reais, não é cobrado em dólares. Então, isso é muito importante para a confiança das famílias, dos pais especialmente e para a previsibilidade. Obrigado. Então, gente, eu sou do Texas, então vocês me perdoem. Então, são preços super acessíveis para uma universidade, especialmente do exterior, dessa qualidade. E o programa traz um primeiro passo para estudar em universidades americanas. Então, ou qualquer universidade no exterior e até no Brasil, seus alunos saem com um histórico escolar da universidade, mostrando quais matérias que ele fez durante o programa e não, então, isso pode trazer mais destaque para a escola e também para o aluno no processo seletivo. Ok? Então, falando disso, vamos ouvir um breve depoimento de um aluno atual que está fazendo matérias no Dual Credit, aqui ele está comentando sobre uma matéria que ele fez recentemente chamada English Composition ou Redação em Inglês. Olá, meu nome é Pedro Ramos, eu estou 16 anos e eu estou com a big grande São Paulo, Brasil. Eu estou terminando o Dual Credit module My English Composition with Lab module a module that teaches us and helps us to improve our writing and the last part is a meeting that us students have with our professor everyone two times a week in a chat room so we can chat about things that we saw on the week and that we will see on the week so we discuss things, we get some tips and some feedback from our professor. we learned to write literacy narratives textual analysis we also learned proposal and how to write argument it was so good for me because I got to know that we need evidence and support for everything we say and for our position and for our essay we need evidence and we also learned the rhetorical appeals and context appeals they are essential for our writing why was it good? because I got to practice my English English is not my first language it's my second Portuguese is my first language I got to improve my writing meet new people and also improve my arguments and I like to thank God for this opportunity because it's not everyone that has an opportunity to do a dual credit module and I like to thank my classmates my tutor Aaron all thank you for all the feedbacks and tips and all the time we spent together and of course my professor professor Rud thank you for this module thank you for these 15 weeks that we had together and Aaron the CEO of Christian Hall Brazil thank you so much for making this possible and for Letour and Christian Hall Brazil thank you so much and bye bye ok então esse foi o depoimento do Abner e realmente como vocês podem podem ver ele está aproveitando bastante do seu curso imagina alunos da sua escola tendo essa mesma oportunidade que Abner está tendo tendo essa educação e então no programa Dual Credit nós temos vários parceiros acadêmicos que participam conosco aqui na tela vocês estão vendo parceiros do Christian Hall mas no Dual Credit quatro deles nos oferecem suas disciplinas disponibilizam suas disciplinas para o Dual Credit para os alunos do ensino médio essas universidades incluem o King's College de Nova York a Laternal University do Texas a Indiana Wesleyan University do estado de Indiana também e a Colorado Christian University de Colorado então cada uma dessas instituições tem suas áreas fortes tem seu legado tem seu compromisso cristão tem sua missão para formar discípulos cada uma dessas instituições e nós queremos mostrar para vocês rapidamente queremos mostrar para vocês o programa da da Leturnal então pelo menos um um vídeo rápido espero que vocês estejam vendo minha tela aqui então nós estamos abrindo aqui o nosso site aqui do Dual Credit é christianhall.com.br Dual Credit aproveite ok então vamos vamos mostrar para vocês um dos vídeos talvez preferidos do meu amigo Tiago que está aqui mas de fato não abriu a sua tela ela não abriu está na tela mas ela está congelada ah ok então vamos tentar aqui obrigado pelo aviso imagino mas eu vou falar que esse daí é o meu vídeo preferido pois é então aqui vocês podem assistir esse vídeo no nosso canal de Youtube ou vocês podem visitar nosso site christianhall.com.br mas vamos lá a tua história não começa quando você chega na universidade mas a universidade é um lugar onde você pode construir a tua história e o que você constrói e porque você constrói é importante uma história uma história rica existe aqui um legado de empreendimento agileturnal deixou o mundo maravilhado a inventar máquinas enormes e potentes mas ele mudou o mundo através do poder de sua fé existe uma conexão intencional entre propósito e prática nós combinamos treinamento profissional com uma fé em Cristo que é verdadeira e profunda nós desenvolvemos soluções para problemas de verdade que ajudam pessoas de verdade é o que somos nós somos uma comunidade de empreendedores as pessoas que se formam na Letorno estão mudando o mundo com um comprometimento incansável à inovação elas cultivam uma comunidade autêntica inspiram gerações futuras e desenvolvem as tecnologias de amanhã o nosso trabalho é fundamentado em uma audácia cristã e a nossa vocação nos constrange a reivindicar os âmbitos de negócios de cada nação como nosso campo de missões uau então eu estou inspirado eu não sei vocês eu sei porque o Tiago gosta tanto desse vídeo mas de fato somos muito gratos pela parceria da Letorno University e por tudo que ela representa excelência inovação convicção com caráter e verdade bíblica então realmente esse vídeo nós passamos para vocês não porque é legal mas é mas porque representa a qualidade representa uma amostra do que nós estamos trazendo para vocês eu não sei Tiago se você queria comentar mais alguma coisa eu quero comentar do vídeo que eu falo que eu amo esse vídeo porque porque ele tem um caráter que é o que nós acreditamos né que é uma universidade que traz toda a tecnologia todo o entendimento uma universidade de engenharia nós vimos a tecnologia que ela trouxe ao mundo a tecnologia que ela desenvolve hoje tudo liderança gestão engenharia toda a tecnologia só que o que eles colocam no vídeo institucional que é o vídeo de propaganda deles eles colocam o que interessa para nós é que nós mudamos o mundo através de sermos cristãos então isso para mim faz total diferença que é o seguinte ó nós temos uma universidade grande temos nós temos uma universidade capaz com toda a tecnologia com toda a qualidade do mundo temos mas nós antes de tudo somos uma universidade cristã com visão cristocêntrica e isso que faz que nos faz é essa essa propulsão que nos faz chegar tão longe porque nós levamos a palavra junto com toda a tecnologia e isso uma coisa não não separa da outra tudo é junto é isso que me motiva nesse vídeo quem já me viu falando antes acredito que eu vi que a Cecília lá da Bolívia está com a gente eu vi que tem algumas pessoas que já me ouviram falar disso antes desse vídeo que é justamente isso que eu acredito é isso que o Christian Howe leva que é levar a educação levar o topo da educação o melhor da educação mas com a visão cristocêntrica então por isso que eu gosto desse vídeo ótimo ótimo eu também então vamos continuar nós estamos na metade da nossa apresentação hoje gente e estamos compartilhando mais informações importantes quais são os períodos de estudo vocês podem esperar tem trabalhamos em semestres tem um período de férias também mas o primeiro semestre de 2022 para as aulas em inglês começa em janeiro ok então segue as aulas quase todas as matérias em inglês seguem o calendário americano então prestem atenção a isso na hora de ofertar isso para seus alunos o segundo semestre é um pouco melhor nesse sentido mais alinhado com o calendário brasileiro então começa em agosto setembro dependendo da universidade tem um período de férias em junho julho também para alunos que querem estudar nesse período aulas em português no primeiro semestre começam em março então isso já combina melhor com o calendário brasileiro mas temos ainda algumas matérias também em inglês que começam em março como college writing uma matéria fundamental para qualquer universitário então e só um aviso rápido é que algumas dessas duas dessas universidades o King's College e a Colorado Christian abrem uma pré-inscrição que é um período especial até o dia 15 de novembro então daqui a seis dias para reservar vagas isso para eles abrem esse período antes das matrículas gerais então alunos do Christian Hall podem entrar podem reservar suas vagas e não tem que concorrer com outros alunos para essas vagas para as suas matérias preferidas então caso vocês estejam prontos para ingressar alunos fiquem atentos a isso essa data é válida para o King's College e para o Colorado Christian University mas se você não puder fazer inscrições até essa data elas vão continuar só que depois dessa data as vagas estão abertas então podem ser ocupadas por outras pessoas vocês já viram nosso site aqui na apresentação mas eu queria apontar isso christianhalls.com.br a página específica para o Dual Credit é Dual Credit Aproveite ok então lá vocês podem ver muitas informações sobre o programa incluindo informações sobre inscrições como seus alunos podem se candidatar para este programa eles precisam preparar seu histórico escolar do ensino médio ou do nono ano do ensino fundamental dois precisam preparar uma redação pessoal e fornecer contatos de três pessoas de referência que podem escrever cartas de referência ou cartas de recomendação em pró deles em pró da sua candidatura ao programa vão pagar uma taxa de inscrição na hora de preencher o formulário e só um aviso aqui alunos da Leiton University alunos que querem fazer matérias da Leiton precisam assinar um termo de acordo liberando seus dados para os pais então mas esse link aqui que está aparecendo na tela é o link do formulário de inscrição que também aparece no site do christianhorse.com.br que vocês viram na tela anterior então vamos lá você como a escola você gostou do programa você quer oferecer essa excelência cristocêntrica para a sua comunidade então quais são os passos primeiro você entra em contato conosco para firmar um acordo de parceria nós trabalhamos assim para poder garantir que nossos parceiros locais entendem o que eles estão oferecendo estão preparados para apoiar seus alunos e comunicar bem com eles então o que vai neste acordo essencialmente o acordo define três pontos importantes quais são as disciplinas que vão estar em oferta na sua escola ok qual vai ser a forma de entrega ok como ou seja como é que essas disciplinas vão ser oferecidas na sua escola vamos explicar isso daqui a pouco e também qual é a forma de cobrança então vamos entrar nesses pontos nesses três pontos né para vocês estarem considerando suas opções primeiro a escolha das disciplinas ok então nós temos nossa revista dual credit que nós podemos enviar para vocês eletronicamente ou fisicamente mas nessa revista você pode ver todas as disciplinas e também no nosso site pode ver todas as disciplinas que nós temos disponíveis são como o Tiago falou são mais de 170 disciplinas mais variadas de todas as categorias que você pode imaginar dessas quatro instituições então a primeira opção que você poderia dizer é escolher matérias básicas da faculdade quais são essas são matérias como redação universitária ou English Compositional College Writing são matérias de história matéria de matemática ciência do primeiro primeiro ano então são as matérias que todos os alunos no ensino superior vão ter que fazer ao entrar na universidade então vale bater esses créditos logo e garantir que você já 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 cumpriu esse requisito então essa é uma abordagem é uma possibilidade ou você pode fazer uma pré-seleção de eletivas porque vocês vão ver no Dual Credit tem muitas disciplinas legais tem filosofia tem uma disciplina sobre ser as luas em filmes e literatura tem Christianity and Society que é cristianismo e a sociedade que fala sobre a integração da fé cristã em todas as áreas todas as esferas da sociedade é uma matéria fantástica tem apreciação de música que estamos apresentando nesse próximo semestre então é uma nova matéria ensinada por um baita professor um músico profissional então tem muitas opções interessantes além de além de idiomas estrangeiros e medical terminology terminologia médica coisas bem diversas que vocês poderiam escolher uma ou mais dessas para oferecer para seus alunos e uma outra opção é deixar o catálogo aberto deixar a escolha deixar a livre escolha para seus alunos para que eles possam decidir o que eles querem fazer ou você pode fazer uma mistura dessas abordagens você pode escolher uma matéria básica uma eletiva oferecer essas duas ou pode deixar o catálogo aberto mas direcionar alunos para uma específica que você quer enfatizar entre seus alunos mas nós podemos sentar com vocês e auxiliar vocês na escolha dessas disciplinas mas esse é o primeiro passo segundo passo as formas de entrega então tem essencialmente três formas tem o presencial tem o EAD que é online e tem no meio tem o semi presencial ok então a partir começando com o ensino presencial nesse caso é possível ensinar essas matérias universitárias dentro da sua escola se você tiver um um instrutor da sua equipe qualificado ou um instrutor da sua comunidade que tem tem a qualificação de ser contratado pela universidade ele precisa ter um mestrado precisa de uma emenda aprovada e precisa passar por uma entrevista conosco no Christian Hall e depois com a universidade mas nós podemos qualificar seu professor seu instrutor local para ensinar essa matéria localmente na sua escola ele recebe para isso e só precisa de 10 alunos no mínimo matriculados naquela matéria para poder oferecer essa opção do dual credit presencial na sua escola pensa num diferencial que você pode oferecer no outro lado do espectro temos o ensino puramente online o ensino à distância então essas universidades já estão ensinando as matérias já tem as emendas prontas já tem a plataforma online etc então você só direciona seus alunos para isso para assistir as aulas online não tem o mínimo de matrículas os alunos podem assistir as aulas na hora que é mais conveniente para eles e você não tem que oferecer um apoio local não é obrigatório mas se você quiser fazer um investimento maior nos seus alunos você quer aproveitar do conteúdo online da universidade mas você quer combinar isso com um tutor qualificado um dos seus instrutores locais então nós podemos fazer isso você pode fazer um período dedicado para tutoria com seus alunos que estão fazendo o dual credit não existe um mínimo de matrículas mas isso representa uma maneira da escola garantir que seus alunos são bem sucedidos e que eles tenham o auxílio que eles precisam para fazer para fazer seus estudos no nível universitário porque às vezes essas matérias são mais puxadas porque como você imagina são matérias do primeiro e segundo ano da universidade então tem exigências maiores tem mais trabalho falando nisso muitas pessoas nos perguntam mas um aluno deve se dedicar em torno de sete horas por semana para estudar em uma matéria então isso inclui o tempo assistindo aulas e o tempo estudando fora da aula o tempo de leitura e trabalhos etc mas então tem essas três formas de entrega como eu falei você pode pode misturar você pode fazer uma matéria presencial e as outras semipresenciais você pode fazer tudo online ou uma matéria online e uma uma semipresencial então nós podemos desenhar isso com você e por final o terceiro ponto a definir no acordo de parceria é a forma de cobrança nós damos a possibilidade para a escola fazer essa cobrança diretamente dos alunos e nesse caso a escola normalmente inclui o valor do dual credit na mensalidade que o aluno paga mas a escola define qual vai ser o valor cobrado ok então dessa forma a escola pode cobrir seus gastos ele o Christian Hall só vai faturar o valor base ou seja o valor publicado das matrículas e a escola vai vai ficar com o acréscimo acima do valor base nós vamos mostrar um cálculo no próximo slide para vocês a outra forma de cobrança é quando o Christian Hall cobra os alunos diretamente então envia a fatura para os alunos e a escola pode indicar no acordo se ela quer aplicar um acréscimo acima do valor base e nesse caso o Christian Hall fica com uma parte 35% desse acréscimo para cobrar cobrir os gastos relacionados a essa cobrança então vamos ver como isso funciona então resumindo ou a escola pode cobrar diretamente ou o Christian Hall pode cobrar diretamente então nessa tabela nós estamos vendo quem é o cobrador ok a escola cobrando o aluno ou o Christian Hall cobrando o aluno ok então nos dois casos nós temos o mesmo valor base nesse caso pegamos uma matéria de R$1.200 ok no total a escola decidiu aplicar um acréscimo de R$200 a essa matrícula então no total cobrado nos dois casos é R$1.400 então isso representa um valor mensal ao aluno de R$233 ok esse valor é o que o aluno vai pagar para participar do Dual Credit participar dessa matéria do Dual Credit ok R$233 vezes 6 ok e a receita líquida ou seja o que a escola vai ter para cobrir seus gastos relacionados a esse aluno né no caso que a escola está fazendo a cobrança a escola leva R$200 no caso que o Christian Hall está fazendo a cobrança a escola leva R$130 ok então esse é o cálculo básico né e mais uma escola uma escolha que a escola pode fazer no acordo de parceria posso só fazer uma justificativa aqui que eu acho interessante estava conversando com uma diretora essa semana nós estávamos falando dos valores do ensaio né e aí ela gosta muito de utilizar comparativos então nós chegamos a alguns coeficientes vou dar um exemplo uma escola de balé hoje não custa menos do que R$320 a R$350 uma ou duas aulas por semana uma hora um curso de inglês uma hora e meia por semana não custa menos do que R$300 né nós estamos falando de uma um ensino dentro de uma universidade universidades renomadas com professores de alto padrão esse curso pode ser em inglês professores nativos e vai ser inferior ao seu filho fazer um balé ou um curso simples de inglês entendeu em relação a valores então é bem interessante para os diretores eles terem esse comparativo porque quando eles têm esse comparativo eles percebem o quanto que o dual credit vale a pena até em questão financeira né é lucrativo para o colégio e é um valor irrisório para qualquer outra matéria que ele vai fazer se ele for fazer violão piano qualquer aula a mais o aluno vai pagar bem mais caro que isso é verdade é verdade é importante levantar essa informação então nós queremos abrir aqui vou pedir para o Thiago me ajudar aqui se nós temos algumas dúvidas ou comentários no chat se não eu recebi pelo Whatsapp eu já vou já vou lançar uma primeira dúvida recebi pelo Whatsapp agora há pouco perguntando se como nós falamos muito sobre a visão cristocêntrica sobre o a questão fundamentada em Cristo perguntaram o seguinte é o meu colégio tem alunos cristãos e não cristãos é obrigatório o aluno ser cristão eu vou deixar para o Aaron responder agora não não é obrigatório o aluno mas o aluno deve entender nós deixamos claro para ele na sua entrada no programa que as instituições são evangélicas e vão ensinar a partir de uma cosmovisão cristã vão ter nas suas aulas vão ter o ensino da Bíblia também às vezes vão ter os professores vão liderar devocionais orações mas o aluno não tem que ser um cristão na sua redação pessoal para se candidatar ao programa ele precisa escrever sobre seus motivos de participar no programa sobre a influência influências importantes na sua vida e ele também ele vai ter vai ter colocado um texto bíblico dois versículos que são versículos chaves para o Christian Hall e nós pedimos para ele comentar sobre esses versículos tá então mas resumindo a história não é necessário ser cristão para participar como aluno no programa tenho mais uma pergunta tá que eu acho que é importante tá aqui a Cecília que ela é da Escola Luz Luz das Nações lá da Bolívia ela tá participando aqui diretamente boa tarde boa tarde Cecília nós a encontramos ali no evento da ECEP essa semana e gostaria de mandar um abraço para a Cecília para o esposo dela eles foram muito importantes aí na ECEP e nós ficamos muito felizes de vocês estarem participando ela faz uma pergunta quais são os requisitos há um número mínimo de alunos para participar para que o colégio participe não 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 o único a única regra sobre o mínimo de alunos é quando quando a escola quer oferecer uma turma presencial então nesse caso precisa de pelo menos 10 alunos mas nas outras formas de entrega semipresencial ou EAD ou online não tem o mínimo de alunos e aí tem uma segunda pergunta aqui na verdade era a primeira eu pulei uma quais são os requisitos para a escola entrar nesse sistema então os requisitos para a escola entrar a escola deve estar alinhada com a visão do Christian Hall ela deve compartilhar do nosso desejo de fazer discípulos de Cristo se ela vai oferecer tutores para seus alunos eles devem ser cristãos porque nós vamos fazer uma capacitação dos tutores mas nós queremos que os alunos sejam apoiados investidos por cristãos mas na verdade é muito fácil para a escola o que nós pedimos da escola é que a escola divulgue o programa para os seus alunos comunique para os pais quais são as oportunidades e que a escola considere esses pontos de oferecer uma tutoria ou se tiver professores qualificados para apresentar professores que podem ensinar no programa mas isso não é obrigatório são coisas que nós buscamos nas nossas escolas parceiras então mas não não colocamos não precisa às vezes uma escola pensa ah eu preciso de uma grande infraestrutura ou preciso de salas equipadas com tecnologia etc mas não precisa disso seus alunos precisam ter acesso as plataformas precisam ter acesso à internet é interessante que eles tenham uma conexão boa uma conexão rápida suficiente para assistir uma uma videoconferência se o aluno consegue assistir uma live assim como essa então já isso já é suficiente para participar de uma matéria ó Cecília já mandou assim que ela quer que ela está interessada numa aula online com assuntos em espanhol quais são os passos a seguir Cecília agora já está basicamente já está encaminhada eu tenho seu e-mail nós vamos conversar aí eu vou fazer todos os passos aí para seguir prometo que terminando a live já vou passar para você para a gente encaminhar isso gostaria também de falar uma coisa que é importante tá tem muitos colégios que eles têm de primeiro a um nono ano eles não têm ensino médio e aí tem muitos que pensam ah o Christian Hall não é para nós nós também pensávamos assim tá mas na realidade um colégio abriu os nossos olhos a estratégia do colégio que já estão outros colégios utilizando pensando na mesma forma muitas vezes nós dedicamos os nossos alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano chega no nono ano nosso aluno vai para outro colégio e aí o que fazemos nós queremos acompanhar esse aluno nós queremos saber como que ele está sendo educado nós queremos participar da vida acadêmica dele a partir daí mas não temos essa oportunidade porque o nosso colégio é do primeiro ao nono ano e aí o que que esses colégios estão fazendo oferecendo dual credit a esses alunos esses alunos estão se matriculando no dual credit e o colégio normalmente está colocando um tutor para acompanhar esses alunos traduzindo está acompanhando esses alunos no ensino médio olha que interessante você não abandona o seu aluno no último ano do ensino fundamental né você continua acompanhando ele no ensino médio mesmo ele não sendo mais seu aluno né e aí esses colégios estão acompanhando o aluno no ensino médio e é tão gratificante eu tive uma experiência semana passada de uma de uma de uma dona de um colégio que tem há mais de 22 anos ela contando que um dos alunos dela voltou para ser professor do colégio né de matemática já ganhou prêmios até da NASA então é gratificante o colégio quando o aluno volta volta com a visão cristocêntrica volta cristão e volta com toda essa capacidade então é orgulho para ela falar isso e aí isso eu tenho certeza que vai ser orgulho para vocês também quando vocês conseguirem acompanhar seus alunos até a universidade quem sabe até nessa época da universidade vocês já vão ter o Christian Hall aí dentro dos seus colégios como universidade conseguir acompanhar toda a formação acadêmica dele então é uma grande oportunidade até para os colégios que tem no primeiro ao nono ano é uma grande oportunidade ótimo com certeza então eu estou vendo aqui nós temos três minutos restando na nossa apresentação hoje e eu queria dar oportunidade para o Tiago compartilhar sobre quais são as outras oportunidades agora nós falamos do Dual Credit mas temos aqui diretores coordenadores talvez alguns pais participando o que mais que o Christian Hall e seu programa Dual Credit podem oferecer em dois minutos ou menos vou falar especificamente do Dual Credit vamos lá eu falei bastante coisa ele pode oferecer uma infinidade de possibilidades para você eu conversando com pais pais de alunos alunos que já estão presentes no Dual Credit eu conversando com diretores uma coisa que é importante eu deixo falar para a escola agora pensando em diretores coordenadores acadêmicos vocês podem utilizar o Dual Credit também como propaganda para o seu colégio isso faz total diferença você tem uma parceria internacional uma parceria de renome com universidades de renome podem fazer total diferença para você então isso é importante pensando na área de marketing porque nós sabemos que não é fácil captar aluno não é fácil manter esses alunos e isso vai fazer total diferença você pode com o programa Dual Credit você pode ampliar os seus recursos dentro da escola imagina que um colégio hoje ele tem informações ele tem formação e dá diversas aulas só que você pode ampliar o número de aulas para mais de 170 matérias diferentes então o que você está fazendo você está ampliando o seu colégio de um modo exponencial gigantesco você pode mudar totalmente o olhar do seu colégio imagina você chegando para um pai e falar nós temos parceria com universidades dos Estados Unidos seus alunos o seu filho pode estudar em universidades dos Estados Unidos já fazendo matérias do ensino da universidade que vão ser compensadas lá na frente nas universidades e são mais 170 matérias quem oferece isso no Brasil hoje? e com visão cristocêntrica isso é importante imagina um pai cristão hoje o desespero que ele tem quando ele fica pensando nos seus filhos nas universidades é desesperador eu entendo isso e isso pode fazer total diferença você falar para um pai imagina seu filho estudando aí fazendo uma universidade com a visão cristocêntrica isso vai fazer total diferença então assim o dual credit pode ser um divisor de águas dentro da sua escola ele pode ser um modificador de pensamento dos pais dos alunos então isso vai fazer toda a diferença eu estou vendo que eu passei do tempo a Yara tudo bem então vocês captaram a ideia o dual credit pode ser implementado na sua escola pode trazer esses benefícios além disso o Christian Hall pode ser pode lhe servir com cursos de administração cursos de liderança estratégica cursos de pedagogia psicologia cursos que são interessantes para a sua equipe da sua escola seus professores e talvez também para seus pais ok então não esqueçam disso não esqueçam dessa oportunidade não estamos vendo em escolas nos Estados Unidos por exemplo não estamos vendo escolas abrindo o Christian Hall para oferecer o o décimo terceiro o décimo quarto ano né estendendo como se fosse uma extensão do ensino médio para o ensino superior então é muito interessante isso continuando o seu investimento nos alunos mas muito obrigado já passamos a hora obrigado pela atenção hoje e a participação obrigado Tiago por sua participação hoje também e suas contribuições importantes então nós estamos aguardando vocês entrem em contato conosco queremos trabalhar com vocês queremos trazer esses programas para vocês e as famílias da sua comunidade então Deus abençoe a todos e até a próxima Deus abençoe a todos até a próxima abraço Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos abençoe a todos um abençoe a todos abençoe a todos abençoe a todos até a próxima Obrigado.